Como montar uma marca de roupas, vender as suas peças sem investir um real. Neste vídeo eu vou te mostrar como você vai montar sua marca de roupa sem investir um real. Se você está procurando como ganhar dinheiro na internet, este vídeo é para você. Então você vai aprender a montar sua marca de roupa, vender suas peças na internet e você não precisa investir um real sequer. Tudo isso eu vou te mostrar na tela do meu computador, todo passo a passo. Mas antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Me chamo Pedro Henrique, se este conteúdo te interessa, já peço que já deixou aí, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim todas as vezes que eu postar um conteúdo, você vai receber este vídeo em primeira mão, já que eu estou postando vídeo constantemente, toda semana eu posto vídeo ensinando forma de como ganhar dinheiro aqui na internet e você vai ser uma das primeiras pessoas a ter acesso a este conteúdo. Também peço que compartilhe este vídeo para o seu amigo, para a sua amiga que quer ganhar dinheiro na internet, que tem vontade de montar a sua loja online, de ter o seu negócio digital, o seu negócio online. Então você compartilha este vídeo para essas pessoas, porque assim você vai estar ajudando ele a levar o dinheiro, a levar o pão de cada dia para casa, a levar o sustento para casa. Também aqui embaixo eu vou deixar alguns materiais gratuitos para você. Os materiais vão estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então imagina só, você pode estar usando o seu celular, o seu computador, para criar sua loja online, criar o seu produto, criar sua marca, tudo digital, tudo online. E você vai estar vendendo para o Brasil, para o mundo todo e você não vai gastar um real sequer para fazer tudo isso. Peço que você não pule nenhuma parte, siga todo o conteúdo, siga todo o passo a passo e ao término do vídeo eu vou te dar um bônus, vou te dar uma dica surpresa, mas só vai receber se você ficar até o final do vídeo. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar todo o passo a passo de como você vai montar a sua loja online e você não vai gastar um real com isso. Vamos lá. Você vai vir aqui no Google e você vai digitar Montique, esse nome aqui, M-O-T-I-N-K. Você clica isso, clica e pode apertar no primeiro link, beleza? Não tem problema não, você clica aqui no primeiro link e daí você clica aqui no primeiro link e vai vir aqui, crie sua loja com a Montique, a maior plataforma de dropship do Brasil. Então você vai clicar aqui, criar minha loja, você clica aqui no canto superior direito em criar minha loja e vai vir para a página aqui, você vai clicar aqui em registrar, você vai colocar o nome da sua loja, o seu e-mail, o WhatsApp e uma senha. Ou se você preferir, você pode utilizar o seu Facebook. Pronto, aí vem para aqui, parabéns, daí tudo isso, se você quiser assistir o vídeo você assiste, mas vamos acessar a plataforma aqui. Aí você vai vir aqui no canto superior direito em novo produto, você clica aqui em novo produto. Quando ele vir para cá, ele vai mostrar aqui as opções que tem, desde caneca, roupas, t-shirts, casacos, blusas e tudo mais. Então você pode escolher, eu vou escolher, vou escolher essa blusa aqui, não vou escolher essa t-shirt aqui, vou escolher essa t-shirt que no valor dela está de R$ 37,60, mas você vai colocar o seu valor para que você possa ter a sua margem de lucro. Pronto, a blusa está aqui. Agora nós vamos para o passo 2. O segundo passo é você vir aqui no canva, canva.com e você vai criar uma logo, você vai criar uma logo para colocar na sua blusa, os desenhos que você quiser, você vai colocar nas blusas. Beleza, você vai vir aqui, você vai digitar logo, o logotipo fica mais direto. Pronto, essa aqui, essa aqui do Drinks está bem, está bem diferente, não, essa aqui está bem, mas está passando agora no card, um vídeo que eu fiz mostrando onde você pega logos, onde você criar e tudo mais. Então depois você assiste esse vídeo que está passando aqui no card. Bom, vamos lá. Pronto, peguei essa daqui. Peguei essa daqui, achei bem simplesinha, mas bem legal por causa da junção de cores. Vou apagar isso aqui. Vou botar aqui Educação Física, pronto. Educação Física, pronto. Educação Física. Apaga isso aqui. Beleza, fiz isso. Eu vou colocar essa imagem com fundo branco, porque vai ficar um pouco melhor para mim. Eu vou colocar essa letra aqui, vermelha. Vou colocar a letra vermelha e vou colocar o fundo branco. Beleza, fiz o fundo branco. Ficou desse jeito aqui. E vou botar esse desenho aqui, preto. Pronto, ficou desse jeito aqui. Beleza, eu baixo a imagem. Vou baixar a imagem e vou tirar o fundo dessa imagem. Mas como a imagem lá é branca, não tem problema não. A imagem está aqui, agora eu venho aqui em imagens. Eu posso clicar aqui e procurar, ou eu posso arrastar a imagem. Eu vou arrastar a imagem que ela já está aqui embaixo. Vou arrastar, pronto. Fiz isso aqui, a imagem já está aqui. Daí eu vou ajeitar. Eu posso puxar do lado, puxar do outro, para ela ficar um pouco melhor. Então, vou deixar desse jeito aqui. Fiz um blouse agora, de Educação Física. Coloquei aqui. Eu clico em prosseguir. Aí ele vai mostrar as cores. As cores pretas e a cor branca. Eu vou colocar só o branco, mas ele vai dar mais opções aí de cores e tudo mais. Eu vou colocar aqui blusa, Educação Física. Educação Física. Beleza. Aqui a margem de lucro, ele vai vender por 37. Então, eu posso colocar ela por... Vou colocar uma margem de lucro de 27 reais. Então, vai ser 65 reais e 95 essa camisa. Beleza. Ou se eu quiser botar uma margem de lucro, eu vou ganhar só 10 reais. Então, eu posso colocar aqui que eu vou ganhar só 10 reais. Pode estar achando o valor pouco, mas você coloca o valor que você quiser. Eu vou só colocar 10 reais mesmo. Vou colocar aqui prosseguir e importar produto. Pronto. Fiz isso aqui. Agora vai vir para essa página aqui. Aguarde, opção e tudo mais. Eu venho aqui em minha loja. Visualizar loja. Ele já me dá a plataforma aqui. Ele já vai abrir a plataforma, a minha loja da Montique. Então, a minha blusa já está aqui. Ver detalhes. Ele vai mostrar a minha blusa aqui. O valor de 48 reais e a blusa completinha. As formas de pagamento que vai ter. Os tamanhos P, M, G, 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 X, G. Eu posso escolher a cor. A única cor que eu coloquei aqui foi branco. Mas você pode colocar as cores que você quiser. Do produto que você quiser. A look que você quiser. Bom, como eu disse que ia te dar um bônus. Você vai vir aqui no meu canal no YouTube. Você vai se inscrever. Vai ativar o sininho de todas as notificações. E você vai assistir esse vídeo aqui. 400 reais por dia sem investir. Então, você já vai ter a sua loja online. Onde você vai estar vendendo produtos. Roupas, blusas. Sem precisar investir um real. E você vai assistir esse vídeo aqui também. Que eu ensino outra estratégia. De que você vai ganhar mais de 400 reais por dia. Sem precisar investir nada. Se você chegou até aqui. Acredito que você gostou do conteúdo. Se você não se inscreveu no canal. Se inscreva. Ativa o sininho de todas as notificações. Também deixa o like aí. Para fortalecer o canal. E compartilha esse vídeo para seus amigos. Para as pessoas aí. Compartilha esse vídeo no Facebook. Que vai ajudar e muito. Então, até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.